Uma blu, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, bebê, lamber, pegar na mamadeira Lava uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Velhos, bactérias, bando embora embaixo da toleira Água uma Mão, água outra, água uma Mão, água outra, água uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma Mão, lava outra, 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 lava uma